Obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida, há limites para o descaramento do CDS, francamente. Quer dizer, o CDS não pode, depois de ter andado em 2009, 2010 e a primeira parte de 2011, a fingir que a crise era apenas portuguesa e que se devia à incapacidade do Governo de cortar a sério nas despesas, vir agora ensaiar este discurso sobre como o Morando está errado, como a Europa tem defendido uma estratégia insustentável, como é preciso outras políticas. Oh Sr. Deputado João Almeida, os portugueses lembram-se dos discursos do CDS. O CDS não pode continuar a fazer este jogo duplo de fingir que está no Governo e fora, no PPE, que é a família política à qual pertence o CDS e que é a obreira das políticas que estão a ser impostas na Europa desde a crise grega em 2010 e que o PP sempre apoiou na Europa, vir aqui agora hipocritamente fingir que não tem nada a ver com o assunto. Portanto, Sr. Deputado, sejamos claros. Das duas, uma. Ou o CDS reconhece que esta crise que nós vivemos é, nas suas causas, uma crise fundamentalmente da arquitetura institucional da Zona Euro e que, portanto, é preciso uma profunda reforma na Europa. Esse é o Estado que nós precisamos reformar. É o Estado europeu. É o Estado que não existe ainda na Europa. Ou então, nacionaliza a crise e diz que o problema foram políticas insustentáveis e despesismo descontrolado em Portugal. O que não pode é pretender jogar nos dois tabuleiros. Porque se defende a primeira, que o problema de Portugal, se defende a segunda, desculpe, o problema de Portugal é um problema de despesismo e de responsabilidade, que é a tese de Vítor Gaspar. A tese de Vítor Gaspar é que Portugal não se adaptou à Europa, mas que a Europa está tudo bem. Portanto, se o Sr. Deputado quer defender essa tese, tem de ser coerente e tem de, juntamente com Vítor Gaspar, não abandonar o barco e continuar a acreditar cegamente nesta política que está a destruir o país. Ou então, adota a segunda versão, que é Portugal e outros países da periferia são, fundamentalmente, vítimas de uma arquitetura institucional profundamente errada, que esteve na base das causas da crise e que hoje impossibilita a resolução dessa mesma crise e, então, aí, tem de se juntar ao Partido Socialista na tentativa de lutar por uma Europa diferente, uma Europa diferente daquela que existe hoje e daquela que a sua família política defende. Portanto, Sr. Deputado João Almeida, é preciso clareza do CDS e é preciso que o CDS pare de brincar e fingir que joga nos dois tabuleiros. Essa estratégia não engana ninguém, não engana ninguém e o CDS tem, de uma vez por todas, de assumir e dizer verdadeiramente aquilo em que acredita, não pode acreditar em coisas contraditórias.